Você tem vontade de investir no exterior, mas não sabe nem por onde começar? Ou talvez tenha aquela velha ideia de que é algo burocrático, complicado ou só pra quem tem muito dinheiro? A verdade é que investir fora do país pode ser muito mais simples do que você imagina. Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, pra começar, ter parte do patrimônio alocado no exterior é uma boa estratégia pra buscar potencializar e proteger os seus investimentos. E mais importante, diversificar em outros países pode ser uma boa forma de reduzir riscos e aumentar oportunidades, pois te dá acesso a setores e empresas que não existem no Brasil. E com o BTG Pactual, você pode investir no exterior de forma simples e segura. É só abrir as suas contas internacionais direto pelo app que você já está acostumado a usar no seu dia a dia. Assim, você tem toda a sua vida financeira em um só lugar, com visibilidade das suas contas nacional e internacional nos apps do BTG. Ah, e aqui o câmbio é 24 horas, você pode ter um cartão de débito internacional e fazer saques nos ATMs ao redor do mundo todo. Abra suas contas internacionais e seja global com o BTG.